Falamos tanto aqui no programa Mais Saúde sobre a saúde feminina, alguns detalhes também da saúde masculina, mas hoje vamos falar da disfunção erétil. E aí vem o nosso fisioterapeuta, né, de primeira escolha, o professor Rafael Araújo Ramos, que trabalha muito com toda essa realidade e vai nos contar, Rafael, me diz uma coisa, eu já vou fazer umas perguntinhas, aí você, né, passeia por essa seara. Quais os fatores de risco para se ter uma disfunção erétil? Qual a diferença de disfunção erétil e impotência? Que profissional o homem deve procurar quando começa a perceber que tem algo acontecendo, né? Ou a própria mulher, muitas vezes, né? Parceira. É, parceira. Hoje está diminuindo, né? Porque era um tabu você falar alguma coisa com o marido a respeito disso, que a coisa não estava indo muito bem em casa, né? E a gente sabe que tem algumas cirurgias, como a da próstata, que podem influenciar nessa disfunção erétil, apesar que nós tínhamos falado que existem cirurgias robóticas, né? Que têm ajudado muito a minimizar os efeitos, os impactos negativos para o homem. Bom, fatores de risco. Fatores de risco. A gente vai entrar mais a fundo, mas eu vou colocar já de primeiro a cirurgia da próstata. Sim. Mas aí vamos falar do cigarro, tabagismo, bebida alcoólica, o sedentarismo, maus hábitos de vida, o estresse. Existem estudos até demonstrando que na cidade de São Paulo é comum esses casos, são comuns os casos, inclusive devido à poluição, da diminuição da fertilidade masculina. Então, são dados muito importantes. Que estão lá no livro, né? Nutrição, saúde e fertilidade, mostrando que realmente poluição, agrotóxicos e uma série de coisas. Agora, sabe o que você falou do estresse? Eu só vou fazer uma pequena contribuição. Gente, muitas vezes a libido do homem cai, porque ele está tão estressado que todo o zinco dele está sendo direcionado para uma situação de diminuir radical livre, uma série de situações. E em cada ejaculação o homem elimina um miligrama de zinco. Então, muitas vezes, o corpo assim, pelo amor de Deus, segura o meu zinco aí, e é uma forma de proteger fazendo com que a libido caia, né? Para ver se se alimenta melhor, passa esse estresse, para poder voltar. Então, gente, tem muita coisa envolvida, né? Exatamente. Além destes todos os aspectos emocionais, a ansiedade masculina, aquela autocobrança por desempenho. Desempenho, muitas das vezes a gente tem ouvido no consultório a parceira referir a alguma cobrança em relação a isso. Então, o homem vai naquela auto-expectativa para conseguir demonstrar a virilidade dele de alguma forma e acaba sofrendo muito com isso, né? Não consegue ter aquela função que ele mesmo espera, que às vezes está além total do fisiológico, do normal, mas ele quer um desempenho enorme. Exato, exato. Então, gente, é muita cobrança, né? E hoje, esse mundo está complicado, né? Se a gente olhar a um secular, vamos chamar assim, né? Qual a diferença de uma disfunção erétil e impotência? É mais relacionada à nomenclatura. A disfunção erétil, ela acaba contemplando melhor, exatamente como aquela condição que o homem tem em relação à sua ereção. Impotência é mais um termo um pouco informal que o homem acaba utilizando. Por disfunção erétil, a gente consegue determinar, tem escalas específicas que mostram como que está a ereção daquele homem, que a gente acaba avaliando no início do tratamento e no final, para ver quanto ele conseguiu sentir de melhor. Então, é mais pela nomenclatura. Tratamento? Tratamentos. São muito importantes aquela relação dos fisioterapeutas com o médico urologista, com a médica urologista. O uso das medicações, se bem indicadas e se o paciente não tem contraindicação, se for um paciente que não tem eventos cardiovasculares no seu histórico. Então, se você tiver indicação por médico, você toma a medicação. Mas tem muitos pacientes que não vão ter essa indicação. A gente tem a fisioterapia, tem alguns recursos, junto daqueles que a gente já falou nos outros programas, de eletroestimulação peniana. Você mostrou esses redondinhos aqui. Exatamente. Como é que eles são usados? Eles são aplicados, tem vários tipos de aplicações, mas tem aplicações no corpo do pênis, na base do pênis, que vão auxiliar na vascularização, na revascularização daquele pênis. A gente tem, hoje em dia, muita comprovação sobre bomba peniana, mas também tem que ter um profissional auxiliando, porque tem muita coisa na internet aí. Não fique fazendo uso, porque o fulano, o seu colega, amigo, indicou que é bom. Tem o tempo certo, a intensidade certa, para você não ter malefícios, porque tem efeitos colaterais também. Exato. E tem os próprios exercícios da musculatura do assólio pélvico, que ajudam o homem a conseguir recuperar essa função erétil. Olha que bacana, né? Então, tem, assim, tem vários tratamentos, várias possibilidades. Então, busque ajuda. Ajuda de um profissional competente. E pense assim, fisioterapia mudou muito hoje, né? Exatamente. E tem sido a primeira busca. Agora, uma coisa interessante, quando você falou de vasculatura, eu tenho uma informação que isso, há quantos anos eu coloco nos meus slides, quando eu faço palestras, né? Que dois anos antes de um homem apresentar um evento cardiovascular, ele começa a apresentar disfunção peniana. Exato. Então, gente, né? Visitar o seu médico com regularidade. E a gente sabe como o homem não gosta de médico, né? Você que está me ouvindo, né? O nosso público feminino é muito grande, mas tem que levar os meninos a irem ao médico, tá? Isso é importante, né? Fundamental. Com certeza, imprescindível. A mulher costuma cuidar melhor da saúde do que o homem. O homem, muitas vezes, vai arrastado, né? Mas esse conceito tem mudado. Acho que a gente ainda precisa caminhar muito, mas tem mudado a passos um pouco lentos ainda. É, porque aí depois não sabe por que mulher tem mais expectativa de vida que o homem, né? Mas, enfim, pensa que depois da menopausa, as coisas pra gente, elas encrencam, né? Essa proteção hormonal que nós temos, ela é perdida e nós ficamos, assim, empatadas com os homens nos eventos cardiovasculares e complicados, né? Bom, nós fizemos aqui uma maratona de programas com o professor Rafael sobre esse universo feminino, masculino, infantil até. E se você ficou alguma dúvida, você gostaria de esclarecer, basta mandar aqui o seu e-mail pra tvcn.saopaulo.com e aí nós vamos trazer de novo o doutor Rafael pra nos ajudar a contemplar. E sempre que você vier, além de ser muito bem-vindo, quando você quiser vir e trazer mais equipamentos pra nos mostrar, porque é muito interessante, eu acho bem, bem interessante essa visualização, né? Eu te deixo à vontade pra você se despedir dos nossos telespectadores e desde já agradeço a sua disponibilidade, né? De ter vindo aqui e passado uma tarde conosco. Eu que agradeço pelo convite, foi uma honra mais uma vez falar pro Brasil, pro mundo todo, os nossos colegas portugueses também. Eu queria mandar um beijo pra minha esposa Aline, Aline, pros meus pais, João, Maria, meu irmão Adriano, toda a família em Brasília, no Piauí. Ó, delícia! Todo mundo tá por aí, foi um prazer enorme estar aqui. Espero que esse programa possa ajudar muita gente, né? E que se tiver uma necessidade nova, a gente vem novamente e conversa mais sobre esses assuntos. E Rafael, aqui é um microfone aberto, um espaço aberto pra trazermos informações pra população. Então, alguma novidade, alguma coisa, ou até muitas vezes existe a possibilidade, gente, vai ter um encontro, vai ser a nível nacional, uma atividade X dentro da fisioterapia, vai em busca de, que nem quando tem do diabetes, furar o dedinho, da hipertensão. Então, quando você souber de alguma coisa, você traz aqui pra gente, porque temos o programa Mais Saúde aqui da TV Canção Nova, mas temos também o programa Mais Saúde da rádio. Então, nós podemos estar contemplando os dois, tá? Com bastante antecedência, a gente contempla gravando pra TV, tá bom? Tá bom. Então tá, muito obrigada mais uma vez. Um beijo na família. Nossa, que delícia. É uma família extensa. E espero vocês no próximo programa. Tchau. 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 Tchau.